Eu acho que alguma coisa está errada aqui no Brasil. Uma justiça, um sistema judiciário que uma hora condena, envia alguém para a cadeia e depois fala que está tudo errado, parece que é um sistema judiciário que não funciona direito. Parece que funciona de acordo com a conveniência de alguém ou de algum grupo. Então, para mim, isso demonstra claramente que nós precisamos de avanços institucionais no Brasil. Vanços onde? Uma decisão que foi dada seja respeitada. O que faz um país dar certo são regras estáveis. E, infelizmente, nós não temos elas nem no executivo, nem no legislativo, que muitas vezes até se omite de estar votando, e também no judiciário, que é esse caso que você falou.